Notícias do Tricolor e que faz e vive o São Paulo, hein, gente? Olha, essa reportagem no GloboSport.com mostra que o São Paulo tem o pior desempenho nesse início de ano da Série A, dos times da Série A. 37% muito ruim e a Fabiola preparou uma reportagem falando dessa expectativa da torcida para a melhora. Na porta do CT tinha movimento, sim, de seguranças. Várias, vários. Homens de preto para todo lado, com fone no ouvido e celular nas mãos. Todos esses cuidados e essa segurança excessiva aqui no Centro de Treinamento do São Paulo são as constantes manifestações da torcida organizada, pedindo a saída do presidente Leco e do diretor de futebol Raí. Anderson trabalhava enquanto a torcida protestava. Ele fica bem aqui, ó, do lado. Um muro separa o torcedor do time que hoje o faz sofrer tanto. Discípulo de Rogério Senna, sempre acompanhei, sempre gostei de jogar bola. Minha vida é São Paulo, mas agora, né, infelizmente está difícil, não sei o que acontece. O treino foi fechado. Dois períodos e a gente não pôde acompanhar nada. O Globo Esporte, então, foi às redes sociais. Saber do São Paulino, o que o incomoda tanto. O momento é difícil, delicado, talvez o mais complicado na nossa história. Dois setores precisam ser mudados no São Paulo. Meio de campo e lado. Olha, eu tentaria dar uma chance para o Jean, porque ele sabe repor bem a bola lá no gol. Com certeza que as duas laterais, que o Bruno Pérez e o Reinaldo, são dois caras fracos. O Juscelino e o Hudson não têm condição. Tenho que dar oportunidade para os meninos da base, como o Liseiro e o Luan. Então, se eu tivesse que dar um conselho, vai curtir a sua vida, aproveitar a sua vida. Tem muita coisa pela frente ainda. Mas deixe a presidência do São Paulo pelo bem do São Paulo Futebol Clube, pelos milhões de torcedores pelo Brasil. Minha opinião é a seguinte, o que tem que tirar do São Paulo, o que tem que desfazer no São Paulo é a diretoria inteira, de A a Z. O que eu acho que deveria mudar, o setor que deveria mudar no São Paulo, ser mexido, seria o gramado do Morumbi, tá? E cavaria bem fundo para tentar achar o sapo que está internado lá. Eu mexeria na escalação de São Paulo, eu colocaria com 4-3-3, colocaria o Everton, o Pablo e o Biro Biro no ataque. O que a gente precisa agora é união e foco. E o foco agora é fora leco. Chega! Depois não digam, hein, que não sabem o que pensa e o que sente o torcedor. Ah, sobre a cara feia dos seguranças, Anderson respondeu também. A cara feia tem que estar torcida, né? Porque paga, lota estádio e o time não rende. Então o cara feia tem que estar a gente, né? Porque torce, né?